Os Players Atenção gamers, ao top de 5 reflexões do Joel Miller do Last of Us, Os Players 98 Não sei quem é mais cabeça dura, o Tommy ou a Ellie? Os vagalumes estão atrás do camarão, que insiste em falar que Zelda é o melhor jogo do mundo Charles, quem é Resident Evil, perto do Last of Us? Eu ainda vou voltar para o jogo, vai ser o maior plot twist da história dos games Calma gente, a Abby não é tão má assim, ela só matou o personagem mais amado dos games de todos os tempos Começa agora, o programa de games da Rádio 98 Os Players É isso aí, começou! Sejam todos bem-vindos à quarta edição dos Players O programa de games, cultura, pop e tecnologia da Rádio 98 está no ar neste sabadão Dia 13 de abril de 2024, no rádio, nos 98,3 Também nas nossas plataformas digitais Nossa transmissão no YouTube já começou, canal 98 Live Show, nosso canal de entretenimento Se inscreve lá, já chega, deixa o like, comenta sobre os assuntos de hoje, já pode votar na enquete Também estamos na TV aberta, canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas e na Claro TV, canal 698 Para uma edição dos Players, até as 11 da manhã, simplesmente inesquecível Olá, bom dia camarão! Bom dia! Os pagalumes estão de olho em você! Não, lá ele, tô fora! Bom dia Gilbert, Charles, galera acompanhando Ô Gilbert, isso aqui não é água não, viu? É lágrimas de certas pessoas do meu lado direito aqui Bom dia, o resultado do jogo Cruzeiro e Atlético no videogame, nos Players da edição passada, do sábado passado Foi bem diferente do que a gente viu no Mineirão, hein? Bom dia! Bom dia Gilbert! E você viu em loco, né? É, eu vi em loco, né? Bom dia Gilbert, bom dia Camarão, bom dia aos ouvintes Tem pipoca aí na taça Essa taça aqui é minha, porque ganhei do Camarão nos Players, mas, né? Só nos Players mesmo que o Cruzeiro ganhou, porque no Mineirão, né? Eita, nós! Mas nada como um dia após o outro Hoje teremos Vinícius Silveira, o nosso Viniboy, locutor, produtor, repórter e narrador Porque Cruzeiro e Atlético vão estrear no Campeonato Brasileiro neste fim de semana O Cruzeiro contra o Botafogo, jogando em casa O Atlético lá em Itaquera contra o Corinthians E nós vamos ter essas estreias, adiantando a emoção aqui no Pro Evolution Soccer No Pro Evolution Soccer, no videogame Então daqui a pouquinho o Viniboy vai narrar os jogos de Cruzeiro e Atlético no videogame E vai ser aquela emoção, então prepara aí Será que vamos antecipar resultados aqui na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? A conferir, certo? Ah, e você fique ligado, porque tem muita novidade Tem novidade do Xbox, tem novidade do Mortal Kombat Ah, tem novo Xbox chegando? Será que tem novo Xbox chegando? Tem o nosso Fala Série também Com dicas para o final de semana Aí você vai se divertir com as dicas dos players Que já começou, galera E aí que a gente quer saber a nossa enquete de hoje, rapaziada Qual gênero de games você curte? Você gosta de um futebolzinho? Você gosta de um jogo de luta? Sim Você gosta de ação e aventura? Também Ou você prefere um jogo de tiro, por exemplo? Sim Opção número 1, futebol Opção número 2, luta Opção número 3, ação e aventura Ou opção número 4, jogo de tiro Vota na nossa enquete Que já subiu lá para o X, para o Twitter Do Elon Polêmico Musk E também está no YouTube, no canal 98 Live Show Deixa lá a sua opinião Tem algum jogo específico desses gêneros todos aqui? Deixa lá para a gente, a gente quer conhecer Saber um pouquinho mais sobre as suas preferências Bora lá com os assuntos de hoje Os players da Rádio 98 Já começou Despertaram um gigante Será, hein? Microsoft prepara já a nova geração do Xbox Vem aí, prepara o bolso, filho 10 mil Para a galera que é fã do jogo de luta Gilberto, tem porrada, novidade chegando no Mortal Kombat 1 Já digo mais, semana que vem a gente vai fazer um bem bolado com essa novidade Ah é? Vamos ter gameplay aqui? Vamos Porque beleza Gilberto, você que gosta, adora Star Wars E a Ubisoft divulgou o novo trailer Dessa vez de história do Star Wars Outlaws E mano, está incrível, viu? Ah rapaz, o Ubisoft Estão nos deixando sonhar, hein? Mas aí como é a Ubisoft, aí vem tudo cagado E vai começar o Campeonato Brasileiro E nos players de hoje Tem as estreias de Galo e Cruzeiro Sim, Atlético e Cruzeiro A narração é dele Vini Boy, nosso Vinícius Silveira Boa Gilberto, atenção O Lucas Rage Essa é pra você, viu? Ai, ai, ai Vladimir Pucci Está pensando em criar um videogame, Gilberto Para concorrer com Playstation e Xbox Cara, aí sim teremos a guerra de consoles, hein? É verdade Aí sim, hein? Ai não Aí sim E Gilberto, você falou que vamos ter aqui, né? As estreias do Cruzeiro, Atlético no PES Mas tem novidade no Fifinha também Ah é? Para os atleticanos tem atualização que traz a Libertadores E para os cruzeirenses a Copa Sul-Americana Muito bom, hein? Tem novidade, muita novidade nos players de hoje Espalha pra galera, convida a turma Todo sábado de 10 às 11 da manhã Tem os players que voltaram com muita informação do mundo Dos videogames, cultura pop e tecnologia E aqui a gente não perde tempo Enquanto você vota na nossa enquete Que está lá no Twitter E também no YouTube No canal 98 Live Show Para nos ajudar a escolher o gênero favorito de games Aí da galera Vamos falar então desse movimento da Microsoft É claro, não quer cochilar, não quer dormir no ponto Porque já vazaram aquelas informações sobre um provável Playstation 5 Pro E o que a Microsoft vai fazer para não comer poeira Para não ficar para trás Camarão e Charles Temos novidades, é isso? Ô Gilberto, tem novidades Em fevereiro, né? Teve aquela questão do Xbox Dos e-mails vazados também Que pegaram o novo radar, né Charles? Chegaram até a colocar uma foto desse console Falando que... É um console cilíndrico, não é? É, tem aí a galera que está acompanhando Aí, ó O que você achou, Gilberto? Ele parece aquele negócio de... Coloca no banheiro para purificar Eu acho... É, não sei Aparecendo mais desses... Sei lá, parece uma Alexa... De tamanho família, né? É, eu achei... É, assim... Eu achei legal Acho que vai ficar bonitinho, charmoso na sala O importante é rodar com 4K, 60 frames, né Gil? O importante é ter jogo Também O importante é ter jogo Ter exclusivo, ter muito jogo É... Mas, cara É o que a Microsoft está devendo Mas acho legal que ela atualize o seu hardware Para entregar a melhor experiência para os jogadores Mas precisa ter jogo Precisa, Gilberto Assim, a gente está até vendo que Nos últimos anos a Microsoft Adquiriu muitos estúdios Só que, assim, jogo demora muito para lançar Eu acho que a partida da próxima geração A gente vai ver muitos dessas empresas Já colocando os seus jogos no mercado Cara, se pegar a Bethesda A Activision São empresas enormes, cara Quantas franquias tem a Activision? A Bethesda Tem coisa demais Então a Microsoft aí Chegando com o novo console Com esses jogos Já pensando já lá para frente Gilberto Vou começar a produzir Já que a gente está criando um novo hardware Com um novo sistema e tal Vamos já pensar nos jogos Já imaginou o Game Pass No lançamento desse console Com mais de 30 jogos Exclusivos Cara, até os jogadores do Playstation Vão comemorar Porque a Microsoft está lançando Os jogos de Xbox Para a Playstation Olha a polêmica Olha a polêmica Os sonistas comemoram Agora, dá para imaginar Um Xbox novo Chegando hoje ao mercado E já que a gente pensou em preço De Playstation Pro Playstation 5 Pro Com aquelas especificações Que a coisa chegar em Pé de 7, 8 mil reais O que dá para imaginar A mesma coisa Por aí também Para um novo Xbox? E será que viria com o leitor De mídia física? Ou será que a Microsoft Agora abandona isso de vez? A Microsoft está flertando com isso Esse negócio de acabar Com a mídia física Vazaram aquela versão Do Xbox Series X Sem mídia física Aquela versão branca E a Microsoft Ela tem tentado Sem deixar todo o uso flertando E o mais interessante Que é a Sarah A Sarah Bond Que faz parte Ela falou que vai ser O maior salto De geração de consoles Eu já vi essa conversa Eu já vi essa conversa Não é O monstro O monstro Series X Não sei quantos Teraflops Mas aí O jogo 4K 60 quadros por segundo A gente não tem visto Mas vamos aguardar E vamos torcer Para que dê certo Que a indústria Continue dando esses Saltos E que venham os jogos Também para o Xbox Falando em jogo Rapaziada Olha só Vamos trazer novidade Para o Mortal Kombat Semana que vem O camarão já está prometendo Aqui Trazer novidade Para a gente fazer Uma jogatina Fazer uma gameplay De Mortal Kombat Não é isso camarão? Esse é Gilberto Só para atualizar Aqui a Nether Helms E a Warner Ela revelou aí O gameplay Do Air Mac Do Mortal Kombat 1 As empresas Falaram da data De chegada Do lutador também Que a partir da semana que vem Já vai estar disponível Para a galera Que adquiriu Aquela versão completa Ultimate Que tem tudo Bonitinho Comprou e antecipado Vai ter o acesso Antecipado Que é dia 16 de abril Certo E a gente vai fazer A gameplay Vai jogar o modo Torre Que é o modo Que tem o final A gente vai ver também A jogabilidade ali Contra os outros lutadores E é legal que o jogo É dublado Tem os diálogos também Dá para a galera do FM Acompanhar E também Para a galera que não comprou Essa versão antecipada O lutador saia do dia 23 de abril Ah, então a diferença é de poucos dias É, poucos dias E lembrando de hoje também Que vai chegar aí O Capitão Pátria Do The Boys Boa Que é a última DLC Aliás, você está falando de DLC O Mortal Kombat 1 Já recebeu três pacotes de DLC O Quan Chi O Pacificador E o Omni-Man No futuro O Capitão Pátria Do The Boys Que você falou Isso Tem o Takeda Takashi Takahashi, né? É isso Estão confirmados também E entre os Camels Que são os jogos ali É o cara que ajuda Ajuda Já estão adicionais aí A Janet Cage O Camelion E o Tramor Isso Vamos fazer gameplay No programa O Camarão já prometeu aí E o jogo já está disponível Para Playstation 5, PC Switch E Xbox Series SEX Exatamente Ó, daqui a pouquinho tem futebol Daqui a pouquinho tem cruzeiro E bota fogo As estreias de galo E cruzeiro No Campeonato Brasileiro Só que no videogame As equipes vão jogar No final de semana Cruzeiro em casa O Atlético em Itaquera Lá em São Paulo Mas aqui no videogame A gente vai antecipar tudo Vamos saber como é Que vai ser a performance Dos nossos mineiros No Campeonato Brasileiro E a narração vai ser dele Vinícius Silveira Agora vamos dar um toque Da promoção do Intercolegial Circuito Intercolegial De eSports Vai rolar a partir Deste mês de abril Já no finalzinho do mês E inscrições estão prorrogadas Até o dia 20, né Camarão? 20 de abril Tanto é o universitário Tanto é o universitário Nova também Vai lá galera Corre lá 20 O Gilberto tá passando rápido O cara não que se assustar Já chegou no dia 20 E a estrutura do Shopping Cidade Já tá Já mostraram ali Alguma coisinha Arena Players Montada lá Quem quiser passar e conhecer, né? Linda Muito legal Então assim Ô pai Você que tá aí com a criança do lado Aí tá ouvindo, cara Leva o filho lá Entenda a cultura game De uma forma diferente, entendeu? Hoje é mais inclusiva Participar, né? Participar Ajuda até na Na criação Na educação Porque hoje em dia Gilberto tem a faculdade De sistema de informações Que eu fiz E programador Tá em falta no mercado De repente é um caminho Que o menino possa seguir Ele pode desenvolver E pode jogar também Exatamente Jogadores Então ganham um dinheiro bom, né? Que tem um marco Se não só divertir A diversão Muito legal É, e agora Passou a lei, né? Que favorece a galera Que desenvolve jogos também Né? Esse marco dos games Que foi aprovado Gilberto Vai ajudar a gente Vai diminuir um pouco A carga tributária E vai incentivar a galera A poder produzir jogos Entrando no mercado A gente vai falar sobre isso Mas assim Vou convidar a galera A entrar lá no site circuitointercolegial.com.br Se inscreve lá As inscrições foram prorrogadas Até o dia 20 Tá bom? Tem um desconto aí Pra galera de 30% Pra galera dos players Então entra lá Já usa o seu desconto Se inscreve E vai treinando Porque tem prêmios Em dinheiro Tem prêmios também Com o Kit Gamer E pra você que gosta De futebol Hoje vai ter futebol Tem FIFA Tem jogos em equipe Valorant Tem CS Tem CS O Counter Strike Pra galera Pros universitários Tem muita coisa legal E dá uma passadinha Lá no Shopping Cidade Pra conhecer a Arena Players Olha o nome da Arena Players Eita E tem mais coisa, né Gilberto O Cristiano teve aqui Falou que não é só o evento Em si Vai ter outras novidades Lá também Pra galera acompanhar Perfeito Camarão Boa Então participe Circuitointercolegial.com.br Se inscreve lá Pessoal Deixa eu Só lembrar Da nossa enquete Que tá rolando No YouTube No canal 98 Live Show E também no X Ou no X Antigo Twitter Qual o seu gênero Favorito De game Futebol Opção número 1 Opção número 2 Luta Opção número 3 Ação e aventura Boa Opção número 4 Jogo de Tiro Meu querido Charles N.M.N.S. Sabe que eu amo O universo de Star Wars E saiu nessa semana Um trailer da história De Star Wars Outlaws Que tem uma personagem Muito legal E é uma parte da história Muito bacana Fala um pouquinho Que a gente vai mostrar Aqui pra ter um react Com a galera também Eu tô vendo Tá lindo Tá lindo Ó Raipamos aqui Com este trailer História De Star Wars Outlaws Muito legal E a história Se passa ali No meio Da primeira trilogia Dos episódios 4, 5 e 6 Que tem Uma Nova Esperança O Império Contra Ataca E O terceiro e último O Retorno do Jedi Retorno do Jedi Isso E me parece Que a gente tá acompanhando O trailer E eu já vi Acompanhei o trailer Aparece o Han Solo Preso na carbonita Que é tipo Aquele congelamento Lá Enfim E aí é justamente No final De O Império Contra Ataca Entre O Império Contra Ataca E O Retorno do Jedi E assim São os melhores filmes A melhor trilogia É a primeira Sem querer ser saudade Então a gente pode dizer Que é o clássico do clássico É o clássico do clássico Depois veio a segunda trilogia Que conta a história A ascensão Do Anakin Skywalker Até se transformar Em Darth Vader Mas aí É o Han Solo Preso na carbonita Então é uma parte Muito legal Do universo de Star Wars A parte mais nobre Da história De Star Wars E aí meu amigo Podemos ver Todos os grandes vilões Aí os grandes personagens Aí de repente Tá o Luke na história Pode aparecer o Darth Vader Pode aparecer Aí já apareceu O Han Solo preso O Jabba The Hunt Apareceu ali Pô muitos personagens Aí o Jabba Muitos personagens Legais de Star Wars Nesse Star Wars Outlaws Agora eu posso falar Uma coisa Perguntar para os senhores Também para a galera Responder no Youtube Acompanhar Tá a nova geração É Lembrando que é mais cutscene agora É um trailer Tem a gameplay Mostraram a gameplay dele também Mas assim Pelo que estão mostrando aí O que vocês estão assim Estão com o coraçãozinho Na nova geração Eu gosto Mas como é Ubisoft Eu prefiro ficar Assim Cauteloso Pézinho atrás Vamos esperar lançar É isso aí Amamos os jogos da Ubisoft Eu adoro Assassin's Creed Por exemplo Mas tem sempre muito bug no começo No lançamento Então vamos aguardar É Eu não vou comprar no lançamento Evidentemente Por justamente se tratar da Ubisoft Eu falo isso com dor no coração Cara Mas queria muito jogar Esse jogo no lançamento Mas vou esperar Tomara que venha Certinho Liso Sem problemas Para a gente curtir Quem sabe já fazer jogatina Fazer gameplay aqui no programa Logo no começo Tem Ô Gilberto Os últimos dois grandes lançamentos Da Ubisoft Que foi o Assassin's Creed Mirage E o Avatar Foram jogos assim Que não tiveram problemas Assim no seu lançamento Que esses problemas Que a gente já está acostumado Nível Unit E vale lembrar também Que esse jogo do Avatar Vai utilizar o mesmo motor gráfico Do O Star Wars agora Vai usar o mesmo motor gráfico Do Avatar Que está lindíssimo Apesar do jogo não ter vendido muito Esse novo motor gráfico Está indo muito bem Muito bom Tomara que venha Sem problemas Respira Eu vou falar Eu salvo muito alto não Que buga Meu Deus Não vou ficar falando Desejando muito não Vamos só aguardar É isso aí Vini Boy Vem no pique Seja bem vindo aqui Grande Vini Boy Nos players Para narrar Esse primeiro jogo Do Cruzeiro Contra o Botafogo Pelo Campeonato Brasileiro Eu sei que você É um fã de videogame Um fã de futebol Nos games Né Vini Muito bastante Bom dia Gilberto Bom dia Tiago Bom dia Bom dia para quem está ligado Aqui nos players A primeira coisa O que você acha de Cruzeiro E Atlético Nesse Campeonato Brasileiro De 2024 Faremos um bom papel O Atlético tem certeza Que entra como candidato Ao título O Cruzeiro E o Cruzeiro do Charles Sinceramente Eu acho que o Cruzeiro Vai beliscar ali Uma sul-americana sim Tá bom Tá bom Não caindo já tá bom Não caindo tá bom Tá bom Tá bom Vini Eu sei que você é da velha guarda Dos jogos de futebol No videogame O que você começou a jogar Conta um pouquinho Da sua história Com você que vai narrar o jogo Mas com os jogos de futebol No videogame Quais foram as suas primeiras experiências O que mais te marcou Qual que é o melhor FIFA O melhor PES Bom, pois é Eu Meu primeiro videogame Foi um Master System 3 Que tinha o Sonic Na memória Então Meu primeiro jogo Já foi um Sonic Mas eu sempre me apaixonei Por futebol Então eu joguei Eu acho que eu joguei Quase todos os Fifas Eu só acho que Só não joguei o FIFA 15 Porque o meu computador Não comportava Qual era o melhor Pra você assim Qual que você mais gostou Cara Eu tenho uma memória Eu tenho uma memória Tão boa do FIFA 2009 Que era o Milton Leite Narrando né Com os comentários Do PVC Cara Era muito legal Velho Sim O FIFA ele sempre evoluiu Com o passar do tempo Pra mim ele parou Ali no 14 Que aí depois Sofreu algumas mudanças Você gostou do 14 Gostei muito do 14 Que foi a estreia Do Tiago Leif Exato De 14 a 2020 E aí o 14 Sempre gostei muito Joguei o 14 Durante muito, muito tempo Até eu dar uma melhorada No meu computador Dar uma Trocar as principais peças No meu computador Aí eu consegui jogar Foi 19, 20, 21 Hoje eu tô com o EA FC 24 Que eu gosto bastante Joguei o PES 21 Que pra mim É o melhor PES da história Pra mim o PES Incrível Principalmente porque tem Série A, Série B Do Campeonato Brasileiro Que eu gosto de jogar Então eu acho O maior barato mesmo Mas eu sei Eu sou FIFA De coração É FIFA mora no meu coração Hoje é E a UFC É, mas hoje você vai Ficar vendido nessa aí Porque Cruzeiro e Botafogo Vão jogar no Pro Evolution Soccer E ó É a taça Ao Airelhuda Do Campeonato Mineiro Mas fica aqui Pro campeão É pra quem vencer Aqui a partida Mas legal que eu sou flamenguista Vou jogar com Botafogo É Charles Seis vira, doze acaba Mas aqui Botafogo é rival? Do Flamengo? De quem? Botafogo é um bairro Botafogo é um bairro É um bairro E o Camarão Você vai de Botafogo O Charles, claro Vai de Cruzeiro Bora lá então, né? A bola vai rolar No Campeonato Brasileiro E a gente antecipa aqui As emoções Desse Cruzeiro e Botafogo No Pro Evolution Soccer Quase que eu falo FIFA aqui Ah, mas FIFA Até quando o Pro Evolution Soccer Joga Tem um FIFA no coração Bola rolando O William tá com a bola Lucas Romero Já ultrapassa a linha Divisória do gramado Toca no meio Recebeu por ali O Matheus Pereira Toca de volta com o Lucas Romero Passa de primeira pra William William coloca na frente Pra Lucas Romero De novo prendeu Segurou Chega ali a marcação Do Barbosa pra cima dele Conseguiu o passe O troca de passe do Cruzeiro No campo de ataque A tentativa do passe Profundidade Lucas Romero Ganhou Vai tentar o cruzamento Chega pra desarmar A zaga do Botafogo Cruzamento na grande área Afasta a zaga do Botafogo Manda pra fora Escanteio pro Cruzeiro Vem bola pra grande área Vai pro levantamento Matheus Pereira Autorizado Levantou na boca do gol Bola passa por todo mundo Procurando o dinheiro Tira a zaga do Botafogo Olivia Fica um rebote pro Marlon Toca de cabeça Por ali do Matheus e tal Vai tentar ganhar o lance Ali do Marlon Freitas Marlon Freitas Põe a bola pra fora Ô camarão Deu um escanteio de graça Desesperou No Mineirão Sentiu uma direta nessa aí Grande número E o Cruzeiro E o Botafogo Tentava o contra-ataque ali Isso acabou perdendo a bola Pro ali o time do Botafogo E o Cruzeiro já tá no ataque Com o Dineno Já passou pedindo bola Matheus Pereira O passe de primeiro pro Matheus Vital Chega na cobertura Matheus Ponte Sai pro jogo O time do Botafogo Com o Alexander Barbosa Barbosa toca curto Recebeu o Marlon Freitas Toca no meio Botafogo trabalha o jogo Já no campo de ataque Do lado direito Savarino Coloca na frente Recebe Carlos Eduardo Vai recuar a bola Recua errado Dá de graça A bola pro Dineno Vai puxar o contra-ataque Pro time do Cruzeiro Matheus Pereira Que carrinho foi esse Cartão amarelo justíssimo Gilberto Que que é isso Cartão amarelo Pegaram ali o Matheus Pereira Foi Não foi uma falta Foi um coice né É Ele deitou também Igual a vaca né Também aceitou ali Chamou a falta Chamou a falta E conseguiu Chama o texto Não só a falta Mas também o cartão amarelo Pro time do Botafogo Lucas Romero William Prende o William Prendeu demais Foi desarmado ali Pelo Marlon Freitas Mas ganha a lateral ali Para o time do Cruzeiro O William já tá na bola Já cobrou Deixou com o Lucas Romero Lucas Silva De primeira Pra Matheus Pereira Do Pereira pro Dineno Que gira e bate Na trave Meu Deus Bateu na trave O Matheus Pereira Levou perigo agora O time do Cruzeiro Na finalização Do Matheus Pereira Já bateu o tiro de meta O time do Botafogo Toca de cabeça Só tá dando o Cruzeiro Só tá dando Só o Cruzeiro Eu quero imaginar O Camarão jogando contra mim Rapaz Eu quero ver o que vai acontecer Mas eu não jogo futebol Isso a gente sabe Pra perceber aqui Dá pra perceber aqui na hora O passe no comando Pro Dineno Que tenta o giro Chegou bem a defesa Do Botafogo O Botafogo pra cortar Já puxa o contra-ataque A bola do Gregory Gregory coloca na frente Ganhou Carlos Eduardo O passe na frente Pra velocidade Do Savarino Linha de fundo Tenta o cruzamento A bola desvia No Marlon Vai sobrar pro Savarino Ganha O time do Botafogo Vai ter bola levantada Na grande área O Savarino Meteu o nevô Aí tá louro Pois é Savarino é esse Depois que voltou Dos Estados Unidos Tá diferentão O Savarino O escanteiro Já foi cobrado A bola já é do time Do Cruzeiro Lucas Romero Faz o passe Com o Arthur Gomes Gomes na frente Buscando o Dineno Chega bem a zaga Do time do Botafogo Pra cortar Dentro da desarme Por ali O Arthur deu falta Deu a falta ali Pra cima do Dineno Que tentou ali Tomada de bola Acabou sofrendo a falta Falta de acobrada A cobrada Completamente errada Ei Charles Completamente errado E agora A bola é do time Do Botafogo Que puxa o contra-ataque Tenta trabalhar o jogo Com o Savarino O Savarino Coloca na frente Prende, segura Toca com o Carlos Eduardo Carlos Eduardo É acossado ali Pela marcação Tocou com o Savarino O Matheus Ponte Já passou pedindo bola Linha de fundo Pra Matheus Ponte Que cruza na grande área De fio de cabeça Pra fora Pra fora O toque de cabeça Do Júnior Santos Levando perigo Ao Rafael Cabral Finalmente O Camarão É, demorou né Quase no final Do primeiro tempo O Botafogo Consegue uma finalização Mas foi perigosa hein É o ficar Jogando por uma bola Mas quando essa Uma bola vai acontecer Ninguém sabe É verdade É verdade Final do primeiro tempo hein Zero para o Cruzeiro Zero para o Botafogo No primeiro jogo Do Campeonato Brasileiro Envolvendo as duas equipes Vamos lá Segundo tempo começando E a bola está rolando No segundo tempo Para Cruzeiro e Botafogo Lotadaço o estádio Para ver esse clássico Do futebol brasileiro Clássico? Trabalho É meu filho Cruzeiro e Botafogo Já fizeram vários jogos decisivos Campeonato Brasileiro Todo jogo é grande Todo jogo é clássico Todo jogo é decisivo Sem dúvida Não estou falando Por causa do Botafogo Ainda mais com duas grandes equipes E o Cruzeiro já está no ataque Com o Lucas Romero Boa bola para Arthur Gomes Cruza na grande área Para o Dineno Toque de cabeça da defesa Vai sobrando com o Mateo Ponte Que sai para o jogo Sai errado A sobra do Cruzeiro A chance na finalização Poderia finalizar Carregou demais hein Carregou demais Gilberto Campos Carregou demais ali o Dineno Deu a chance para o goleiro do Botafogo Fazer a defesa Recuperação do time do Cruzeiro No círculo central Boa bola com o Dineno Dineno prende Tocou Matheus Pereira A chance da batida para o gol Para fora Carregou Carregou Matheus Pereira Teve a chance na finalização E mandou para fora Tiro de meta para o time do Botafogo Tiro de meta que já foi cobrado A bola do time da Estrela Solitária Savarino Toca Carlos Eduardo Lançamento na frente Buscando o Tiquinho Passou batido ali Pela zaga do time do Cruzeiro A bola saiu pela linha de fundo O juiz vai dar o que? Vai dar o tiro de meta O tiro de meta Está reclamando o que? Você é flamenguista Tinha que aceitar esse tiro de meta aí Ô camarão Não, mas não foi Mas eu não tive dúvida não Aliás, não foi nem um lançamento isso aí O jogador do Botafogo Se livrou da bola Deu um balão para frente Aí a bola foi para fora Total nesse lance aí O Botafogo está no ataque de novo Com o Tiquinho Do Tiquinho para o Savarino Boa bola para o Carlos Eduardo Linha de fundo Vai cruzar Levantou Tentou o domínio O Júnior Santos Poderia ter cabeceado Mas a bola já saiu Saiu com bola e tudo Total Na dúvida ali Entre cabecear e finalizar Preferiu Preferiu o domínio de bola Tomou a decisão errada E o Cruzeiro Dominava a bola Porque tu está com o Botafogo de novo Tiquinho Tentou o passe de primeira A bola desvia na zaga do Cruzeiro Sai para o jogo O time Celeste Com o Matheus Pereira Do Matheus Pereira com o Romero Disputa de bola por ali Com o Júnior Santos Leva melhor o jogador do time do Botafogo Passe na frente para o Savarino Que gira e bate Rafael Cabral para fazer a defesa Já faz a reposição Rafael Cabral Ele faz o lançamento Buscando a presença ali Do Arthur Gomes Está faltando um capricho Nesse arremate final Ambas as equipes Já tiveram chances aí Nesse segundo tempo De inaugurar o marcador Mas no entanto Falta aquele capricho Aquele detalhe Na hora de finalizar Exatamente Você falou tudo Está faltando capricho Faltando qualidade Faltando saber jogar direitinho O PES Boa bola Para o Arthur Gomes Linha de fundo Ele cruzou Para o Dineno Em cima do goleiro Não é assim não Dineno Em cima do goleiro Tinha que buscar o canto Bateu em cima do goleiro E a sobra de novo É do time do Cruzeiro Está parado o jogo Está marcada a falta Para o time Celeste Descomprado Chegou Nossa é na boa Se o futebol Que a gente for ver No campeonato brasileiro De verdade Foi esse aí Que a gente está vendo No videogame Meu Deus Teremos problemas Cruzamento Na grande área Afasta a zaga do Botafogo Rebote ali Do Lucas Romero Matheus Pereira Domina e bate Gol Meu Deus Voltou Cruzeiro Matheus Pereira Um golaço Finalização Da entrada da grande área Praticamente Mandou no canto Não deu para o goleiro Do Botafogo chegar Abre o placar O Cruzeiro No finalzinho do jogo Quase no finalzinho Antes dos 40 Um para o Cruzeiro Zero para o time Do Botafogo Belíssima finalização Eu acho que é isso Caprichou A gente estava falando Aqui O comentário anterior Era justamente Sobre caprichar Ter um pouquinho Mais de zelo Na hora de Fazer ali o gesto técnico De bater para o gol Levantar a cabeça Ver se não tem um companheiro Perto Procurar tirar do goleiro E foi isso Que fez o Cruzeiro Nesse belo gol Da entrada da área Um a zero Para o Cruzeiro Sai bem Vai de novo lá Raposo E o Cruzeiro já vai atrás Do segundo gol Arthur Gomes Está cansado Podia ter feito Uma substituição aí Hein Charles Que é isso Deixou seu jogador cansado Termina o jogo Vitória do Cruzeiro Um a zero No placar Gilberto Campos Tudo bem Vini Começou bem o Cruzeiro E mal o Botafogo Claro né O camarão está jogando Com o Botafogo Se fosse o seu time Você seria rebaixado Não sai fora O Flamengo vai visitar A Série B Pela primeira vez No videogame Saberemos Ó o rápido intervalo O Vini Boy Volta daqui a pouquinho Para narrar Este Corinthians E Atlético Aí para a torcida do Galo Como é que vai começar O Atlético Campeonato Brasileiro Fora de casa Mas antes As emoções Aqui no videogame Aqui no Pro Evolution Soccer Vamos para o intervalo rápido Mas vamos com o nosso Nerd Quest Pergunta para você Que se diz O Sabichão A gente volta já Quem gosta de um futebolzinho No videogame Vai matar essa Quem é o narrador No jogo FIFA 2015 Opção 1 Milton Leite Opção 2 Gustavo Villani Opção 3 Tiago Leifer A resposta certa Vem depois dos comerciais Oi pessoal Hoje o bonde da Matula Está mais do que especial A gente vai falar Sobre outono Essa estação maravilhosa De céu azul E comidinha boa demais Que vai ter Mariana Correio Fazendo uma receita especial Para a gente Daqui a pouquinho Às 11 horas Aqui na Rede 98 A gente espera por vocês Oferecimento Gás MIG Gás MIG É gás natural canalizado Mais prático Mais seguro Mais sustentável Gastronomia Senac De cursos rápidos A MBA Tudo para a sua carreira culinária Decolar E Krugbeer A primeira cervejaria Dos mineiros Intercolegial de eSports Está chegando aí E essa é a última chamada Para você se inscrever É isso As inscrições Foram prorrogadas Até sábado Dia 20 de abril É estudante Está na escola Ou na universidade Participe das batalhas E concorra a prêmios Que somam 15 mil reais Tem kit gamer E prêmios em dinheiro Para disputas Individuais E em equipes Então não dê mole E bora Para o Intercolegial De eSports Inscreva-se Até o dia 20 de abril Com a Claro Você se conecta Mais com o que ama Vai ser muito Com banda larga De 500 mega Dois Wi-Fi Mesh Globo Play Incluso Por 119,90 Com a Claro Você se conecta mais Tem coisas que a gente Não deixa para depois Por exemplo Para votar nas eleições municipais Desse ano Você precisa estar em dia Com a Justiça Eleitoral O prazo final Para tirar Transferir Ou regularizar Seu título É 8 de maio Não perca tempo Procure um cartório eleitoral Ou acesse o site do TR É do seu estado Título na mão É Sossego na eleição Justiça Eleitoral A justiça da democracia Oi, tudo bem? Eu sou Carlos Nunes Eu sou comediante Eu estou aqui na 98 A sua rede do bem Nerd Quest Tiago Leifer E a resposta certa é Opção 3 Tiago Leifer De volta Os Players 98 Nossa Fácil essa aí Até porque a gente falou Agora há pouco Quando começou o Tiago Leifer Na Rafipa, né? Você acompanhou o programa Desde o começo Respondeu direitinho Falando em Tiago Leifer Ô, Tiago Leifer Estamos aguardando o senhor aqui, hein? É, exatamente Estamos aguardando o senhor Aqui no programa Os Players Falando Os Players aqui Ele que tem o canal de games Canal de futebol também Já saiu da Poderosa Não pode dar entrevista Para a galera Ótimo É o parceiro Não tem que pedir autorização Não é ele É garoto propaganda da Claro Que é a nossa parceira Aqui na Rede 98, né? Galera, de volta os Players O programa de games Cultura, pop e tecnologia Da Rede 98 Na Rádio 98 Todo sábado De 10 às 11 da manhã Também com transmissão No YouTube Canal 98 Live Show Estamos transmitindo Na TV 98 No canal 29MH Canal 22 Em Sete Lagoas E na Claro TV No canal 698 E mais aplicativo Aí do seu smartphone No portal 98live.com.br O Vinícius Silveira O Viniboy Que é locutor Produtor Repórter E mais Narrador de futebol Tá com a gente aqui Hoje narrando As estreias de cruzeiro E atlético No campeonato brasileiro Antes da bola rolar Lá no campo Aí valendo A gente tá fazendo As estreias aqui No videogame No Pro Evolution Soccer Então Vini Pra gente falar De videogame Tem uma novidade Aqui pra quem gosta Do FIFA E é o seu caso Opa Você é FIFA Team Total Total A Electronic Arts Anunciou Uma nova atualização Para o EA Sports FC24 Que é o antigo FIFA Que não é mais FIFA Que inclui Atualização da Comebol Libertadores E Comebol Sul-Americana E mais Comebol Recopa Que aí eu confronto Dos campeões De cada competição Da Comebol E que os jogadores De todo mundo Poderão desfrutar No jogo rápido Carreira E torneio Vamos lá Vamos aqui falar De alguns dos novos recursos Da competição Da Comebol Das duas competições Claro Que os torcedores Vão poder encontrar E aproveitar Novo jogo Com equipes Classificadas Para a edição de 2024 Da Comebol Libertadores E também Copa Sul-Americana Nova bola Que é usada Em todas as competições Vamos mudar a bola Atualização dos troféus Usados Nas três competições Da Comebol Atualização da maioria Dos uniformes Das equipes participantes A maioria Não tem tudo Não são todos Mas a maioria Escalações de equipes E listas De jogadores atualizadas Legal Será que vai ter o Hulk? Será que Aí vai um comentário Rápido Termina aí Pode terminar aí Aí vem mais Pacote de transmissão Oficial da Comebol Esse caso não ia deixar de fora E o EA Sports FC 24 Está disponível Já está rolando Claro Essa é só uma atualização Tanto para a atual geração De consoles Quanto para a anterior Além do PC Então tem Playstation 5 Xbox Playstation 4 E também o Xbox O anterior Que é o One X O One X Também vai rodar Certo É aquela história Todos nós Quem joga a FIFA Sabe que a FIFA Não detém ali o contrato Não mais Com os times brasileiros Então não tem liga brasileira E os times brasileiros Que estão disputando a Libertadores E a Sul-Americana Estão com os times reais Atlético O Cruzeiro Vai entrar na atualização Inclusive eu estou jogando Modo Carreira Não atualizei ainda Estou jogando Modo Carreira Ali tem a Copa Sul-Americana Com o América Só para vocês terem uma ideia E aí Eu quero saber Os jogadores vão ser os genéricos Ou vão ser os verdadeiros Eu acho que vão ser os genéricos Eu também acho Só atualizou o time O uniforme Você não tem contrato Não tem essa parceria Você não viu agora há pouco O Savarino ali Loiro No Botafogo Vai ter um formoso Andrinho aí Um outro Que ali Enfim Mas toda atualização É válida Estou jogando campeonato argentino Com o Sarmiento Olha isso Você gosta hein De sofrer Que história é essa aí Falando em loiro Quer dizer que o Vladimir Putin Presidente da Rússia Quer que os russos lancem Um videogame Para concorrer Com o Xbox e Playstation Agora sim vai começar A guerra de consoles Que todo mundo fala Literalmente né Meu Deus O Lucas Arge Ficou muito feliz Com essa notícia Vou trazer aqui Vai lá em Moscou Quero comprar lá No dia de lançamento Na Best Buy Opa não tem Best Buy em Moscou Segundo as notícias Mais recente Puty teria instruído Né Gilber Instruído O governo Avaliar os requisitos Para explorar O desenvolvimento De games De consoles No caso Que seria Rival Entre Playstation 5 E Xbox Não vai ser rival né Gilber Convenhamos Não tem rivalidade Não vai não E o modelo também Gilber Às vezes pode ser O segmento portátil Porque ali A Rússia pode fazer Uma parceria com a China Para os componentes Ah sem dúvida Porque quer que eu não A China tem uns componentes Né Desculpa aí Mas que console Esse está aparecendo Na tela Ah esse é um console russo Cara Você acredita Gilber É show na história É show na história Já fizeram isso antes Cara Mas olha o controle Lá É uma cópia do Nintendinho Descalada né Mas você acha que vai ser diferente Você acha que eles vão sair muito Dessa ideia de Claro Você tem que criar uma indústria ali Porque a indústria Se pirulitou de lá Por causa da escalada Do conflito Com a Ucrânia Então né O pessoal saiu de lá Parou de produzir Parou de fornecer Os produtos Então ele está Sentindo que a Rússia Pode caminhar com as próprias pernas E de repente Lançar Vamos aguardar Olha É vamos É Não sei nem o que eu dizer Porque Você está vendo Está mostrando aí na tela da live O mais perto que eles lançaram De videogame É uma cópia muito mal feita Me parece Do Nintendinho Isso aí é porque a gente tem Nessa versão Que foi realmente Essa cópia E também estão querendo Nos jogos cloud Viu Gilber E parece que essa ordem Cara É alavancar A questão dos jogos Até o dia 15 de junho Desse ano Put Quer alguma coisa Na mesa Para poder Bater de frente Com Xbox E Sony Meu amigo Se for A parte bélica Eu acredito Agora É Sei lá viu velho Vamos aguardar Rapaziada Daqui a pouquinho tem Corinthians e Atlético Campeonato Brasileiro Novo videogame No Pro Evolution Soccer Narração dele Vinícius Silveira Uma rápida aqui A Ubisoft Deve lançar Um remake Do clássico Prince of Persia The Sands of Time Devemos ter um remake Daquele jogo Até falamos aqui Em alguns programas Aí atrás Que é um grande jogo Já desde o Playstation 3 Um jogo muito legal Que se tiver um remake Se for bem feito Não um remaster Mas um remake Ser totalmente refeito Seria legal É porque o primeiro vídeo Foi bem cagado Parece o remaster Do remaster Estava bem horroroso Estava nível Sonic Estava Aí a galera Meio que Pô Ubisoft Sério O que é isso Mas Ubisoft É aí Por isso que eu fico Pé atrás Aí Gilberts Parece que o desenvolvimento Começou do zero Novos estúdios Estou desenvolvendo Um game do zero De acordo com esse rumor Aí Gilberts A informação é do Tom Hanson Ele costuma acertar Algumas coisas Costuma sim E camarão Assim É uma pena Que o The Lost Scroll Não vendeu muito bem Que é aquele jogo Metroidvania Do Prince of Persia Mas esse aí Eu lembro De ter uma versão dele Para o Playstation 2 Ele foi lançado Para o Playstation 2 O primeiro Descendo o time Sério? Chegou para o 2? Eu acho que eu joguei Ele chegou 360 Eu lembro de jogar No Playstation 3 E era muito legal Muito bom Muito bacana E cara É bom aí o Ubisoft Estar repensando Em fazer essa parte Do Prince of Persia É essa que eu mais gostei Aí fizeram até um filme Tem um filme Tem um filme Tem, The Sand of Time Tem um filme Tem um filme É, e... Bom Sem comentários muito Sobre o filme Mas, assim É divertido O jogo não tem data De lançamento Teoricamente Porque a gente sabe Que tem produção Não sabe para qual console Qual geração Provavelmente deve ser Só para a nova Daqui para frente A galera não tem pensado Em jogos Para Playstation 4 Mais É, vai dar, né Vai dar Mas é um bom jogo Tomara que faça Um trabalho bem feito E mais uma vez Ubisoft Sem bugs no lançamento Por favor É boa Só confirmei a notícia Que realmente Foi lançado Pro Playstation 2 mesmo É, que legal, hein Tem uma versão dele É Olha, que isso É, então já tem um tempo E fez grande sucesso Muito sucesso Tá louco Que isso Muito bem Já já tem futebol Antes Apenas Trazer o nosso Fala Série Com as dicas Para o final de semana Que é importante A gente vai dar As nossas dicas Aqui de séries E filmes Para a bola rolar Para Corinthians E Atlético E as dicas São boas, hein As dicas São Fala Série E as dicas Para o final de semana É Quer começar hoje Camarão Com a sua dica Vai, você Quero Gilbit Ó, eu vou falar De um filme Que está na Netflix Cara Que é um suspense Bem legal Chama Noite Passada E Sorro Vou explicar Mais ou menos Vou evitar Porque senão Noite Passada E Sorro É Se não dá um spoiler Fica ruim É, uma jovem Com o passado trágico Gilbit Ela vai mudar Para Londres, né Ela fica Corre Atrás de ser estilista Ela tem um sonho De ser estilista E tal E ela aluga Um quarto bem estranho Vinícius É legal esse filme, cara Opa Enquanto ela dormia Ela tem um sonho No mesmo lugar Nos anos 60 Só que ela sonha Com uma cantora Gilbit E assim Uma jovem Tentando ser cantora Ali Acontece algumas coisas Aí ela acorda Com o sonho Bem próximo ao real Parece que foi bem real É Opa, você está me lembrando Meia-noite em Paris E ela volta a dormir Gilbit E ela volta a dormir E continua E continua vivendo Esse mesmo Entre aspas Vivendo esse sonho E cada noite Uma história diferente É meia-noite em Paris Isso aí E vai tendo consequências Também para ela Ali Aquela questão toda Meia-noite em sorro É Aí eu não quero falar muito Porque senão Acaba entregando Não, mas é legal, hein É legal esse filme Está na Netflix Boa, boa Boa sua dica Boa sua dica A minha dica É um clássico da literatura Da ficção científica O clássico O problema dos três corpos Que é um sucesso Na Netflix E está legal Muita gente bateu Meteu o pau Falou que Sai muito dos livros Porque é baseado Em uma trilogia Com o mesmo nome Do Si Xin Liu É uma trilogia chinesa E produzida pela Netflix Com os criadores De Game of Thrones Oba E a história começa na China Nos anos de 1960 Com cientistas e militares Num esforço Para se comunicarem Com vida fora da Terra E aí é que começa A lambança Ixi Porque Já saltando Para os dias de hoje Aí já em Londres Nos dias atuais Se vê o reflexo Desse esforço Lá em 1960 Quando de fato Eles conseguem Se comunicar com uma raça Sem dar muito spoiler É E para a infelicidade Nossa Essa raça Tem um problema Lá no planeta dela Então ela vê Uma grande oportunidade Vim para cá Vou tomar Contra a parada toda E aí meu amigo E assim Na ciência Por que o nome O problema Dos três corpos É É porque é o seguinte É uma É baseado Na Na Lei da gravitação universal Do Newton E basicamente Os cálculos De velocidade e trajetória Quando são feitos Com dois corpos Aí você pega Sol e Terra Sol e Marte Então eles são Cálculos possíveis E aí há uma precisão Nesses cálculos Quando você coloca Um terceiro corpo Aí os cálculos Se tornariam impossíveis E o que se tem É o caos E por isso Esse é um problema É Do planeta Dos ETs Que eles vivem lá Então é um negócio Caótico Então o planeta dos caras É destruído De tempos em tempos Eles tem que reconstruir tudo Então a sociedade deles Vive em reconstrução Então eles não conseguem Mas assim Cientificamente Estão muito além da gente Mas é aí Que começa a lambança Eles veem na Terra A oportunidade perfeita De recomeçar Que trechinha Aqui tem um verde Pássaros Tem um Tem rios Enfim Muito legal O problema dos três corpos Na Netflix Vale a pena Eu quero ler os livros Mas a série está muito bem feita E você Charles Boa Gil Vamos falar do Matador de Aluguel Que é um remake Daquele filme De 1989 Nossa Esse é raiz Esse é raiz E assim Eu gosto Eu sou meio fanboy Desse estilo Mais de ação Porradaria Ou de tiro Só que Como eu falei Gosto de um cachorro louco Dando tiro Porrada e bomba Quem for ver o filme Aquele filminho De ação Clichê Mas eu gosto Quando é bem feito Eu gosto Tem o ator Jake Que eu esqueci o nome dele Jake Gyllenhaal Isso Que aliás É ele que está No The Sands of Time Do Prince of Persia Ele é o ator principal Ele mesmo Esse aí Pega o papel Que estiver chegando Ele está fazendo É um dos atores Mais participa Assim de filmes E assim Ele é um ex-lutador Do UFC Um esporte Que eu também gosto Bastante Só que Como ele é um ex-lutador Agora ele está fazendo Alguns trabalhos Está aí o nome do filme Matador de aluguel E muitas Tretas Vão começar a acontecer Fazer um extra Ganhar um dinheirinho Extra E tem a participação Dele Gilberto É Conor McGregor Olha aí Estrela do UFC E está disponível No Prime Video Na Amazon Prime E é um excelente filme Para quem gosta De porradaria Sem ser De tiros Porrada de bomba É porradaria mesmo É porradaria franca Como diz o UFC Show de bola Então esse é o nosso Fala Série Fala Série E as dicas Para o final de semana Show de bola Show de bola Reta final Dos players E a gente prometeu E vai cumprir Né Vini Vamos lá Tem Corinthians e Galo Corinthians e Galo Um jogo difícil Para o Atlético Nesse domingo Tem transmissão Na Rádio 98 Na Rede 98 Das duas partidas Do Galo e do Cruzeiro Cruzeiro contra o Botafogo O jogo terminou 1x0 para o Cruzeiro Aqui no futebol No videogame Agora vamos ver Como é que o Atlético Se sai contra o Corinthians O jogo vai ser em Itaquela Itaquela E o Vini Boy vai narrar Vamos lá Vini Vamos lá Porque a partida Já vai começar Corinthians e Atlético Estrela das duas equipes No campeonato brasileiro A saída do Corinthians Com o Roger Guedes Bola está rolando Começa o jogo Tem o Roger Guedes ainda? Ainda tem o Roger Guedes Que legal Vamos atualizar Vamos atualizar isso aí E esse é o 2024 Tá Vini Beleza Show de bola Porque o Corinthians Já está com a bola Tenta a saída de jogo Chega bem a zaga do Galo Para cortar Trabalhando o jogo Ali o time do Atlético Boa marcação Ofensiva ali Do time do Corinthians Chega bem o Reaver Para tirar Ê Reaver Saudade hein Torcedor do Atlético Tem muito carinho Pelo Reaver Só que o Atlético Tentava descer Perdeu a bola Bola atravessada No meio de campo Não pode Roger Guedes Chega bem a marcação Do Atlético Para tirar Agora o contra-ataque É do time do Galo Mariano Coloca na frente Boa cobertura Ali do Inácio Andrade Sai para o jogo O time do Corinthians Com o Paulinho Paulinho com o Roger Guedes Desarme bem feito Ali do Reaver Vai sair para o jogo Com o Edenilson A bola está com o Galo No campo de ataque Tentou o domínio de bola Por ali o Vargas Perde ali Contra-ataque Do time do Corinthians Tem a chance Reaver mais uma vez Já fez uns três desarmes Aí o Reaver Um monstro De novo aí está o Corinthians Está com a bola Com o Deopoldo Barbosa Veio por baixo Ali o Igor Rabelo Cometendo falta Começou o serviço do juiz Começou o serviço do juiz Dando falta Nada Não foi nada Não foi nada Mas o Corinthians tem a falta Bateu o curtinho Podia ter batido direto Por que foi curtinho desse jeito Olha a bola do Corinthians Chega bem a zaga do Galo Para tirar Por enquanto só está dando o Corinthians O Atlético nem passou Do meio de campo direito Tem a chance agora No contra-ataque O Galo O passe foi errado Sai para o jogo O time do Corinthians O domínio É do Roger Guedes Tenta a tabela Com o Yuri Alberto Afasta a zaga do Galo Alivia Vargas Dominou no comando de ataque Faz o passe no comando Com o Paulinho Chega bem o Gil Para tirar A bola é do time do Corinthians Passe errado Saída de jogo Errada do time corintiano O Camarão está com o Galo? Gostaria de saber O Camarão está com o Galo? Ele já perdeu Com o Botafogo Jogando contra o Charles Está explicado Por que o Atlético Não passou do meio de campo Passou sim O Corinthians já está No campo de ataque Cruzamento Na boca do gol Afasta a zaga Alivia Defesa do Galo Domina do time do Corinthians De novo Só está dando o Corinthians Até aqui Paulinho Faz o passe Passa o passe Passe errado Perde ganha Danado ali A bola é do time do Galo Contra-ataque agora do Igor Gomes Já passou de passagem Por ali está o Igor Gomes Com a bola Vai levar na linha de fundo Vai tentar o cruzamento Tocou com o Arana Arana Cruzou na boca do gol Afasta a zaga Tem a chance da finalização Ali o Galo Chega bem a zaga do Corinthians Para cortar Está no campo de ataque O time do Atlético Zarate faz a batida Para o gol Cássio pega Na primeira finalização do jogo O Cássio já fez a primeira defesa E agora o Corinthians Tem a resposta no contra-ataque Trabalhando bola Chega bem ali A zaga do Galo A marcação no meio do caminho O Hever Marcou por ali Deu a falta O hábito da partida Falta do Hever Não pode nem encostar Nas meninas do Corinthians Eu posso nem pedir pênalti na área Posso esquecer No meio campo O hábito já deu a falta Nem pensou duas vezes Porque o Corinthians Está no contra-ataque Estava no contra-ataque Porque a bola é do Galo Com o Vargas Vargas dominou Fez o passe Com o Paulinho Ainda Paulinho Driblou Segurou Pode bater para o gol Desarme bem feito Não foi nada Porque o hábito terminou O primeiro tempo O que é isso? Ela não vai, velho Esquece o Corinthians O que? Jogando em casa O hábito da pênalti Para o adversário Esquece Até nos jogos Isso acontece, meu amigo Vamos para o segundo tempo Mudança de lados aqui Para continuar Esse jogo Corinthians e Atlético O primeiro tempo Zero para o Corinthians Zero para o Atlético Bora No jogo anterior Saiu um gol no finalzinho Quem sabe até o final do jogo Não saia um golzinho por aí A bola está rolando Para o segundo tempo Sai de errada de jogo A bola para o Roger Guedes É o Igor Rabelo gigante O Igor Rabelo gigante ali Que isso? A dupla de zaga do Galo Não está deixando passar nada Até agora Porque o Corinthians está com a bola De novo Com o Roger Guedes Do Guedes com o Paulinho Passe errado do Paulinho Foi desarmado Vai ter a chance agora No contra-ataque O time do Galo Com o Mariano Do Mariano com o Zarate De volta com o Mariano Passe pelo meio De graça ali Leopoldo Barbosa Dominou Bateu para o gol Everson faz a defesa Nossa camarão Na boa viu Defesaça do Everson Por ali Uma finalização perigosa Do time do Corinthians Tem lateral para o time corintiano Já cobrado O Gil dominou O Gil perdeu A bola com o Paulinho Agora o passe é com o Vargas Corre Vargas Vai para cima deles Vargas Cobertura do Fábio Santos Para atirar de qualquer maneira Recuada com o Cássio Cássio já tirou essa bola Colocou na frente O time do Corinthians Já está no campo de ataque Tenta a tabela por ali Perde a bola Agora a bola é do Galo De novo Vargas prendeu Segurou Perdeu Segurou até demais Por ali E deu a falta Do Paulinho A falta do Zarate Para cima do Paulinho Cobrada a falta Todas as faltas Foram a favor do Corinthians Não tem uma falta Para o Atlético Vai o Galo Vai o Galo Com o Zarate Zarate coloca na frente Está chegando na área O Paulinho É só fazer o cruzamento Prendeu Segurou Cruzou Paulinho Nossa Que isso Que isso Deu perigo de gol Deu o que Deu perigo de gol Mentira É conta Vai lá Você não pode fazer gol No Corinthians Está vendo Perigo de gol Vermelho para o Paulinho Cara eu vi essa bola Lá dentro Essa bola entrou Sinceramente Tenha minhas dúvidas Que falta que ele Ali Gilberto Ele deu a falta do Paulinho É isso aí Perigo de gol Trocedor atleticano Que nós vamos ver amanhã É lá Itaquera É o videogame É mais real Do que você imagina Nesse ponto aí O pessoal do E-Futebol Caprichou Deu falta Finalmente uma falta Para o Galo Já cobrada Zarate Paulinho Deu um tapa Para o Mariano Prendeu Segurou Falta Foi falta E uma falta Próxima da grande área Paulinho reclamou Alguém deve ter falado Para o Juiz Que vergonha amigão Começa a dar falta Para o outro time também Agora vai hein Quem sabe Na cobrança de falta Vai para a cobrança Por ali o Guilherme Arana É ele na bola Perna esquerda Três na barreira Do Corinthians Partiu Arana Bateu em cima Da barreira Tira a zaga Do Corinthians Completando Agora vai ter a chance No contra-ataque O time corintiano Renato Augusto Coloca na frente Carrinha por baixo Ali do Mariano Meu Deus Segue o jogo Por ali Paulinho tentava o domínio Perde a bola Quem sabe Galo Quem sabe no contra-ataque Paulinho Com o Zarate O Vargas pediu O Vargas pediu Recebeu Bateu Na trave A sobra Zarate Bate em cima Do Fábio Santos Que pode velho Dois gols Perdidos Pelo Galo Que não se podem Perder por ali E agora Pintou o cartão amarelo Para o Hever Meu Deus Como pode ser Rui na finalização Como pode Pecar na hora De decidir o jogo Tô dando foto Do Hulk Cadê o Hulk Que tá no DM Só pode estar no DM Foi preservado Pelo Gabriel Milito Na verdade A Disney não liberou direito Porque é Marvel Só pode ser Só pode ser por aí Olha o Corinthians Tomando de bola Batida Gol do Corinthians Gol do Corinthians Era esperado né Inácio Andrade No finalzinho Batendo de fora Da área Bateu pro gol E abriu o marcador Um para o Corinthians Zero para o Atlético Dá tempo de empatar Isso aí hein Eu acho que não hein Placar injusto Mais uma vez hein Camarão Não ganha uma hein Meu Deus Podia ter trocado O jogador por aí O juiz deu quatro minutos Sentiu o gol hein Sentiu o gol Galo Sentiu o gol E o juiz deu falta De novo no finalzinho Pra segurar a partida hein Placar injusto né Convenhamos Convenhamos porque o Atlético Teve duas bolas na trave aí É mas Agora quem sabe Agora eu quero ver Quem sabe Vargas É só bater Vargas É só bater Vargas Cássio Não ganhou o jogo Porque não quis né É É A sobra Zarate Bateu Zarate Tentou o passe Não chuta Poderia ter batido pro gol Ah Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus velho Termina o jogo O três Gobert É Camarão Cê Vou te contar hein É Camarão Cê não chega Nem na Sul-Americana Com esse aproveitamento aí Viu Vamos lá Foi ruim O que Ué Você viu que o juiz fez Não Perigo de gol Você perdeu três gols na cara Mas o perigo de gol Você é o goleiro Cássio Meu Deus Vitória do Corinthians Não se pensa Dá picudo Vamos ver amanhã no jogo Vitória Do Corinthians 1x0 E vitória Do Cruzeiro 1x0 Pra cima Do Botafogo Coincidência ou não O Camarão jogou com o Atlético E o Camarão jogou com o Botafogo Perdeu as duas Paciência Ô Vini Obrigado cara Show de bola Muito prazer Quando quiser Só chamar Chamaremos E parabéns também Pelo seu trabalho Como narrador Tem narrado muito E a galera Tá curtindo demais E o Vini Boy Vai voltar Sempre aqui nos Players Com as nossas estreias Com as nossas estreias dos Mineiros Em Copas Continentais Em Copa do Brasil Daqui a pouco tem o Galo estreando Campeonato Brasileiro Vamos ter ainda Sul-Americana com o Cruzeiro Tudo isso e muito mais Nas próximas edições Semana passada Semana passada foi de 2 a 0 Não foi? Melhorou Meu patinho Galera Valeu Obrigado Todo sábado De 10 às 11 da manhã Aqui na Rádio 98 E na Rede 98 Os Players O Programa de Games Cultura Pop E Tecnologia Da Rede 98 Se inscreve lá no canal 98 Live Show E acompanha a gente também No Radinho 98,3 Bom final de semana Amanhã tem Jornada Esportiva E a gente volta No próximo sábado Vamos jogar o Mortal Voltar com Mortal Combate Isso Até lá Tchau, tchau galera Bom final de semana Falou Aê Exclusividade no ponto mais nobre do Estoril Lazer e Comissão